Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo e corre me seguir lá no Instagram, que é arroba lupradocunha.blog Pessoal, o vídeo de hoje é muito especial. Vocês estão acompanhando tudo aí que a gente está fazendo. O Diário da Reforma, a gente está deixando a casa como a gente queria já, dos nossos sonhos. Realmente, sabe, cada cantinho do rito que a gente queria. E vou contar pra vocês, está muito mais do que o que a gente queria, sabe? Está superando todas as nossas expectativas e assim, eu estou muito feliz, né amor? Está superando as nossas expectativas e aaaah! Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma das nossas conquistas, que assim, eu estava louca pra chegar. A gente não chegou, a gente não terminou ainda nenhuma parte, assim, por completo da reforma. Tem muita coisa pra fazer, mas algumas coisas já estão chegando aqui em casa. E chegou uma coisa que eu estou, assim, simplesmente apaixonada e eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, chegou o nosso cooktop. É cooktop que fala, né amor? Eu falei, certo? Cooktop. E gente, ele chegou aqui e a gente está, assim, apaixonado. Se eu sair da luz, pra vocês conseguirem ver melhor. Está todo embaladinho, não dá pra ver certinho. Deixa eu tirar assim, mais ou menos, pra vocês verem. Gente, ele é muito, muito, muito lindo mesmo. Esses são os puxadores. Mas ele é, assim, de uma lindeza, gente. Sério. Ele tem aqui a foto, deixa eu mostrar pra vocês verem mais ou menos como que ele é. Ó, peraí que eu vou focar pra vocês verem. Ó, o nosso é um fogão de quatro bocas, mas ele é assim, ó. Gente, ele é muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. Segura aqui, mora a caixa. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. E, gente, aí ele tem esses detalhes de inox, ó. Gente, mas ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Eu queria mostrar ele completo pra vocês, mas a gente não tirou da embalagem. Porque deixar ele assim na embalagem certinho vai ficar melhor pra poder colocar ele, né? Pra colocar ele depois. Porque como a gente não terminou ainda a obra, então vai ficar... Eu vou deixar ele assim, tampadinho, bonitinho, pra, né? Preservar, não é preservar que fala. Pra deixar ele com cuidado, né? Então a gente não tirou da embalagem. A gente deixou ele aqui certinho. E a gente deixou aqui na caixa, né? Porque a gente tá com medo de tirar, né? E outra, como a gente tá em obra ainda, vai ficar jogado? Não, né? Então a gente já deixou guardadinho na caixa. Justamente pra, né, não deixar ele por aí, até terminar a obra. Porque quando terminar a cozinha ainda vai ter os retoques, detalhes que falam, né amor? Como que é? Acabamentos. Tem os acabamentos ainda. Então a gente só vai levar ele lá pra cima quando já for pra realmente colocar ele. Mas, gente, vocês não têm ideia do quanto eu era louca. Eu acho que era um sonho, assim, de ter, sabe? O cooktop. Eu sempre achei as cozinhas maravilhosas, lindas. Eu sempre achei muito chique. E é um sonho, assim... Nossa, não sei nem explicar o tamanho do sonho. Mas é muito grande, gente. Sabe? Eu fico muito feliz de poder estar realizando isso mesmo, sabe? E, gente, uma das coisas que a gente queria muito falar pra vocês é não desistirem. Eu acho que eu vou falar em todos os vídeos, em todos os diários de reforma, de obra, da decoração, de tudo aqui. Pra ninguém nunca desistir dos seus sonhos. Porque são todos, tipo, muito reais. Eu acho que dentro da gente a gente pode realizar todos eles, sabe? Eu fico muito feliz a cada conquista que a gente consegue. Mesmo desde aquelas pequenininhas até aquelas bem grandonas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso também que é o que conta, sabe? Você poder realizar uma coisa que você tanto quer, sabe? Que nem eu tinha um sonho desse fogão, sabe? Eu sempre queria, assim, principalmente, acho que já é como é cozinheiro, né, amor? Eu acho que você idealizava mais, tipo, uma cozinha, assim. E aí vocês nem sabem como que vai ser os planos dessa cozinha. É tudo segredo. Vocês vão ver isso tudo no tour. Mas vem aqui, amor, rapidinho pra você falar o que você acha do nosso fogão. Ah, não. Deixa ele atrás da câmera mesmo. Fala daí o que você achou quando a gente comprou. O que você sentiu, na verdade, quando a gente comprou o fogão? Felicidade. Mas... É uma conquista, né? É, mas é uma coisa que a gente sempre achou tão bonita, gente. Que, tipo, sabe quando você pensa assim, ah, mas eu vou ter, mas sabe quando? Né, amor? Eu acho que quando a gente tava comprando, tipo... Na verdade, a gente foi pra comprar uma coisa e trouxemos... E compramos o fogão. Mas, assim, gente, o que eu queria falar pra vocês é que a gente tá muito feliz. E eu queria dividir, eu acho que todas essas etapas, sabe, de conquistas das nossas vidas, Eu quero deixar registrado aqui no canal e compartilhar com vocês e, principalmente, falar pra vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Porque é muito, gente. É muito importante, sabe, no nosso coração e que a gente nunca esqueça a nossa essência de sempre lutar e correr atrás de tudo que a gente almeja. É, almeja que fala? Almeja, sonha, enfim. Que a gente sempre sonha em cada dia a mais, em dar um passo a mais, em subir um degrau a mais. Eu acho que isso é muito importante. E, assim, a gente tá muito feliz com a nossa conquista. E se vocês, né, gostaram já do vídeo, já curte. Isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhuma das dicas de obra, de reforma. E, principalmente, na decoração, que eu tô louca pra, sabe, já chegar nos tours de decoração. Tô louca já pra ver tudo pronto. Vai demorar ainda um pouquinho, não muito, já dando esse, não é palpite, como que é, dando esse spoiler pra vocês. Tá muito próximo de acabar a obra e a gente vai começar já com tudo da decoração. E, é claro, que a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Então, ó, já se inscreve, curte bastante e não deixa de me seguir lá no Instagram, porque lá a gente fica em tempo real juntinhos, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!